Quem disse que Ferrari Turbo não tem ronco? A inevitável introdução dos motores Turbo na Ferrari muda completamente duas características intimamente ligadas com a alma desse carro. De um lado as turbinas fornecem muito mais torque e potência e mudam completamente a experiência ou se tocar uma Ferrari, mas por outro lado perdeu-se o que para muitos é ainda mais essencial, o ronco. Dizem que nunca mais teremos uma Ferrari V8 com um ronco desses. Isso porque agora as turbinas que são equipadas nos novos motores servem como grandes represas aos pulsos de combustão que produzem a sinfonia que nos causam esses calafrios. Mas será mesmo? Será que essa nova geração de V8 Biturbo não tem o mesmo potencial de ronco que os seus antepassados, será mesmo que aqui nós não temos um demônio dormente clamando para ser exorcizado? Nós começamos esse vídeo com uma das versões mais diabólicas das Ferraris V8, a 488 Pista equipada com o F154, um V8 Biturbo que acaba de ganhar um escapamento que vai mudar esta história. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos como esse e não esquece da curtida. Mais curtidas significam mais vídeos diabólicos como esse. Vem com a gente! Para só um pouquinho e dá uma olhada nisso. Isto, na verdade, é uma versão especial da Ferrari para o modelo 488 GTB, uma versão com propósitos para uso em pista, portanto 488 Pista. Então, para deixar a 488 ainda mais capaz, a Ferrari modifica três setores desse carro. Aerodinâmica, alívio de peso e dinâmica de condução e entrega de potência no chão. Vamos começar esse vídeo falando sobre a aerodinâmica. Então, dá uma olhada nessa dianteira, porque aqui a 488 foi completamente modificada para utilizar o fluxo de ar que está ao redor do carro para produzir certos efeitos. Então, a gente começa com esse próprio spoiler dianteiro, aonde nós temos agora um novo fluxo de ar passando por aqui, gerando bastante downforce e cria-se novo formato, essa nova frente do carro que parece a cabeça de um tubarão martelo. Este, muito hidrodinâmico. Mas, dá uma olhada, são diversas entradas de ar e passagens e aletas e assentos que trabalham com todo esse fluxo. Então, além aqui do próprio spoiler, nós temos as entradas para os radiadores e uma coisa que chama muita atenção é o ângulo onde eles estão posicionados. Os radiadores estão quase que deitados aqui e existem saídas específicas só para a parte de arrefecimento aqui. Outra coisa que chama atenção também são essas asas que, conforme a pressão de vento, elas modificam o seu formato e aumentam a sua eficiência. Não é só na frente que nós temos modificações aerodinâmicas. Na lateral também. Aqui na lateral também nós temos a parte da saia que vira um grande extrator, criando um fluxo de ar aqui que vai diminuir a pressão e criar um pouquinho mais de downforce na parte inferior do carro. Depois nós temos toda essa entrada aqui para os intercoolers. Os intercoolers estão localizados aqui e a própria porta já vem com uma superfície côncava. Ela avança aqui. A própria maçaneta do carro tem um formato específico para fazer a condução do ar aqui para os enormes intercoolers que estão localizados aqui. Aqui o carro também perde, em relação a 488 GTB, uma das entradas de captação de ar para o motor. Aqui é apenas intercooler. E por último, nós temos aqui na lateral uma lembrança daquelas aletas de modelos mais antigos da Ferrari. Então, aqui na traseira o fluxo continua. Diversas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Primeiro, a nova captação de ar do motor, que está aqui. Ela entra nos filtros de ar e depois é admitida pelas turbinas. Nós temos essa grande asa fixa. Isso aqui é um grande aerofólio, todo em fibra de carbono. Então, a gente tem fluxo por cima e fluxo por baixo também. Depois, aqui nós temos essas saídas. São grandes extratores só para a caixa de roda traseira aqui. E embaixo é onde, na verdade, está a asa. Ela é ativa e ela começa aqui, passa por esses extratores enormes e termina lá do outro lado. Aqui a gente tem uma superfície ativa, controlada por um módulo específico para gerar mais ou menos downforce. Tudo, obviamente, em fibra de carbono. E quando a gente fala em fibra de carbono, estamos falando da segunda grande modificação que a Ferrari fez no projeto da 488 GTB. Aqui na 488 Pista, diversos componentes são refabricados, todos agora em fibra de carbono para fazer com que o carro perca peso. São em torno de 90 quilos de melhoria. E quando a gente está falando de diversos componentes, nós estamos realmente falando de diversos componentes. Então a 488 Pista tem todos esses novos componentes refabricados em fibra de carbono para que você se sinta assim. Em um cockpit, ele é mais envolvente num carro focado apenas na dirigibilidade. Aqui nós temos um painel clássico da Ferrari com os mostradores, coisas muito parecidas que a gente já mostrou lá no vídeo da Portofino, mas com exceção de um negócio. Esse carro não possui rádio. O único som ou sinfonia que você vai ouvir é a do motor. Adivinha só, mais carbono. E aqui no cofre do motor, enterrado realmente lá embaixo, nós temos o F154. O F154 é aquele mesmo motor que a gente mostrou aqui no vídeo da Ferrari Portofino, do qual a gente reprogramou e extraiu mais potência. A potência original na configuração aqui da 488 Pista está por volta de 710 cavalos e 77 kgf de torque. Mas fisicamente, esse motor tem diversas exclusividades em relação aos outros V8 da Ferrari. As principais sendo os comandos de válvula com levante maior, os intercoolers maiores. Na parte de internos do motor, nós temos agora bielas em titânio e pistões forjados. E o coletor de escapamento aqui na pista, ele é de inconel. As turbinas ainda são as mesmas da 488 GTB, que são roletadas, com internos também em uma liga de titânio e alumínio. Nada mal. Então, seguindo aqui o fluxo de gases, saindo do coletor em inconel, passando pela turbina com liga de titânio roletada, começa o sistema de cat-back do carro. Vamos dar uma olhada nesse sistema de cat-back. Porque aqui está a essência do ronco desse carro. Ou não. Então, o que você ouviu aí é o ronco original da 488, que é produzido por isso daqui. Esse é o sistema de cat-back original desse carro, um carro de 710 cavalos, mas parece que eu tirei isso de um Fusca. Esse daqui, por exemplo, é só o abafador desse carro. E esses são os dutos pelos quais correm os pulsos de combustão, num carro de 710 cavalos. O que a gente vê aqui é um sistema valvulado, controlado pneumaticamente, e a modulação dessas válvulas é uma modulação bem particular. Esse carro, na verdade, trabalha, na maioria das vezes, com a válvula aberta, com o fluxo direto passando aqui por esse duto. E, em alguns momentos, ele vem e fecha a válvula para tentar modular e transformar o ronco. Para dar uma característica, dar uma identidade para o ronco desse carro. Na verdade, ele é bem estranho, o sistema original e o ronco também. Bom, então, sendo o sistema original de cat-back da Ferrari, basicamente um sistema que trabalha com fluxo livre, fica a dúvida. Que tipo de solução a gente consegue aqui, tendo em vista aquele objetivo de recuperar os roncos dos V8 aspirados antecessores a esse motor e exorcizar esse demônio? Dá para fazer? Dá. Bom, antes de falar do escapamento, vamos dar uma olhada nesse extrator que a gente tirou. É uma peça única, feita em fibra de carbono, artesanalmente. E dá uma olhada aqui pela parte interna, que geralmente a gente não tem acesso, né? Algumas coisas a gente percebe. Primeiro, o atuador da parte ativa desse aerofólio inferior, né? Outra coisa é a própria fabricação desse componente. Perceba como ele é realmente artesanal. A gente percebe aqui até os controles de qualidade lá da fábrica, aqui da HP Composites, lá da Itália. Nada mal. Tirando aqui também, uma peça bem leve, apesar da gente ter aqui os atuadores, é uma peça leve. E outra peça leve também é essa daqui. Pera aí. O parafuso. O parafuso de roda desse carro, ele é extremamente leve. Ele é feito de titânio, assim como o escapamento da Secret Weapon. Então, esse daqui. Vamos falar dele, então. Então, essa 488 pista ganha também um escape da Secret Weapon. Dois objetivos aqui no projeto. O primeiro, acompanhar essa filosofia do modelo pista para redução de peso. E o segundo, despertar o ronco do F154. O que a gente percebe aqui com o escapamento instalado é o quão reduzida são os espaços e as dimensões que a gente tem aqui para trabalhar. O escapamento, ele fica espremido entre o para-choque e a transmissão. E aqui, os caras tiveram que ser bem criativos para atingir aquele comprimento inicial do projeto. E aproveitar o máximo de espaço que tem aqui. É um escapamento que trabalha com um sistema unificado. Ele ainda trabalha com um sistema de válvulas. As válvulas são controladas ainda pelo aquele sistema bem peculiar do carro. Com controle a vácuo. Um sistema secundário para quando a válvula está fechada. E por fim, a gente está falando aqui de 3.8 kg apenas no sistema de cat-back. E, claro, o ronco. O ronco eu deixo para você agora. Então, o que você acabou de ouvir é o resultado de mais de 280 horas de trabalho manual e artesanal em titânio. Feito pelo pessoal da Secret Weapon. Aqui é mais um dos projetos que a gente tem o prazer de apresentar. E aqui vale destacar a capacidade desse escapamento de resgatar aquelas nuances e os timbres que a gente tinha nos motores aspirados que antecederam o F154. Para um carro que beira a perfeição, agora ele está muito mais afinado e leve também. E aí Então, 488 pistas na rua. É tipo um Mephistófeles. Ele te incita a pisar, ele te seduz a isso. Mas você sabe o que vai acontecer se você pisar fundo. Não é coisa boa. Você vai pagar o preço. Outras coisas que chamam a atenção na pista são diversos sistemas. Você vê que o carro não está à vontade na rua. Sistema de freio, por exemplo, não funciona se ele estiver frio. Você simplesmente não para com o carro. Então, você tem que andar ele um pouquinho, dar uma aquecida nos freios. E isso de manhã, saindo da garagem, não é o negócio que você está esperando. Outra coisa também são os pneus semi-slick. São pneus que só começam a ter gripe depois que você dá uma esquentadinha neles. E para dar uma esquentadinha neles, você precisa andar um pouquinho. Enfim, detalhes de um carro feito para a pista. E a grande verdade é que eu não vou conseguir mostrar nada disso ou explorar esse carro, porque eu não estou na pista. Enfim, o objetivo do vídeo aqui é só pegar o ronco do escapamento. Esse aqui. Isso é 10% de pedal. Se só dá um carinho no pedal, o carro já quer ir. Ah, não, 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 não é possível, meu irmão. Cara, o carro é um monstro. É muito perigoso, cara. Muito perigoso. Nem você indo gradualmente ali na troca de marcha, quando vem, cara. Vem uma porrada, velho. E aí o negócio fica meio inquieto. Não dá para pisar, irmão. Esse carro não foi feito para a rua, cara. Isso é só metade do pedal, que coisa brutal, cara. Meu Deus. Então é isso, senhores. 488 pista. Não dá para pisar. Simplesmente não dá. E com o escape da Secret, ronco completamente diferente. Chega. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Vanguard. E aí 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 E aí